Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica, Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Como vocês sabem, toda sexta-feira aqui no canal Burgos Eletrônica, a partir das sete da noite, a gente tem a nossa live costumeira, onde nós conversamos sobre algum assunto relacionado com eletrônica. Pessoal, eu já falei aqui para vocês, aqui nesse canal, que eu comecei a estudar eletrônica em 1984, eu tinha 11 anos de idade, comecei a trabalhar com eletrônica em 1986, eu tinha 13 anos, trabalhar profissionalmente, eu comecei a ensinar eletrônica a partir de 1990, como professor, eu era professor e técnico ao mesmo tempo, ou seja, eu já completo 34 anos de ensino, de dar aulas de eletrônica, de trabalhar com eletrônica, e durante todos esses anos que eu trabalhei com eletrônica, eu fui adquirindo experiência, eu fui adquirindo conhecimentos técnicos, e aí eu resolvi abrir esse canal, esse canal tem uns 8 anos, mais ou menos, vai completar 8 anos, para eu compartilhar os conhecimentos de eletrônica que eu fui adquirindo ao longo do tempo, ao longo da minha jornada dentro da eletrônica. E no canal, inicialmente, eu fazia alguns vídeos para postar lá, e depois eu comecei a fazer lives, né, para a gente bater um papo toda sexta-feira, mais ou menos esse horário. E aí, depois de um tempo fazendo lives, eu resolvi trazer aqui para o canal grandes feras da área da eletrônica, como o Nilton Sebraga, como o Mário Pinheiro, da CTA Eletrônica, o Celso Muniz, da Institutiva Eletrônica, o Flávio Guimarães, do canal Brincando com Ideias, o professor Bairros, lá do Rio Grande do Sul, o professor Rodolfo Crispim, do canal Eletrônica Fácil, e assim por diante, eu já trouxe tanta gente boa, gente fera, professores, engenheiros, técnicos, na área da eletrônica, tá? E hoje, nós vamos inaugurar uma nova fase aqui no canal, aonde muita gente pode pensar, né, quem está aqui pela primeira vez, a eletrônica é uma profissão masculina? Não, a profissão não é, a eletrônica não é uma profissão masculina, a eletrônica pode ser exercida tanto por homens quanto por mulheres, tá? Então, resolvi fazer um evento aqui, que a gente está perto do Dia Internacional da Mulher, trazendo algumas mulheres da área da eletrônica, técnicas, engenheiras, professoras, tá? E hoje, a nossa primeira convidada nesse evento da Burgos Eletrônica, né, Mulheres da Eletrônica, é minha grande amiga, Júlia, lá de Santa Catarina, do canal Júlia Labes, o canal dela, tá no primeiro link da descrição do vídeo. Então, senhoras e senhores, vamos dar boas-vindas à Júlia Metzger, minha querida amiga do canal Júlia Labes. Tudo bem, Júlia? Olá! Olá, professor Burgos, tudo bom? Como é que tá aí? É um prazer vir aqui, é um prazer receber esse seu convite, é um prazer estrear esse quadro, é um prazer passar um tempo aí com a galera pra gente trocar uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo acertar isso aqui, eu sempre me enrolo nessa parte aqui, ai, caramba. Não, assim fica muito grande. Não, fica muito grande. Assim fica melhor. Tá ótimo. Assim fica melhor. É que eu uso o StreamYard aqui, tem uns recursos aqui que eu sempre me enrolo pra fazer. Pessoal, então, sejam todos muito bem-vindos aí, ó, tá cheio de gente aqui, ó. Ó, a galera já tá aqui. Já tem gente aqui, ó, a Sabrina, a Sabrina, né, ela é do seu canal lá, sua seguidora, né? Sim, a Sabrina, a Bianca tá aqui. A Bianca tá aqui também. Reconhecendo o pessoal. Tá vendo? Boa noite, Bianca, tudo bem? Seja bem-vinda ao canal, a Sabrina, o pessoal, o pessoal aqui que já é nosso seguidor, que é o Júnior, o meu amigo eletroeletrônico Wood, sei lá, tá vendo? Várias pessoas aqui já te conhecem, né? Ah, que bom. Boa noite, pessoal. Você conhece esse cara aqui, ó? O Renato, do Instituto Newton Sebraga. Ah, o Renato, aí sim. Aí, Renato, boa noite. Esse eu conheço bem. Então, do Instituto Newton Sebraga. Tudo bom, Renato? Ó, lives lá no Instituto Newton Sebraga, quarta, quarta às 20 horas, quinta às 20 horas e nas sextas-feiras às 16 horas, né? Nas quartas-feiras às 20 horas, eu tô lá, junto com o pessoal do Instituto lá, na Livemaker, que só parecem minhas mãos lá. Bom, Júlia, é o seguinte, como todo convidado que vem aqui pela primeira vez, na área da eletrônica, eu sempre faço uma pergunta clássica. Quando, como e por que você iniciou na área da eletrônica, né? Eu quero que você conte sua história, como começou e como você se apaixonou por essa área, por essa profissão? Então, vamos lá, prof, porque, assim, essa pergunta, ela... Muita gente, acho que tem algo em comum, que já tá nessa área de tecnologia, que isso vem, às vezes, de um interesse de quando era criança, desmontava brinquedos, às vezes, alguém da família, o pai, já trabalhava nessa área, acabou incentivando. Então, são histórias que a gente vê acontecer com muita gente, mas foi muito diferente pra mim. E quando eu era criança, eu não fui incentivada nem um pouco a mexer com tecnologia, nem sabia o que era as coisas, não tinha nada ao meu redor ali que envolvesse isso. Ninguém da minha família trabalha com tecnologia, né? Meus pais têm... São diárias totalmente diferentes. E foi por conta de uma dinâmica que eu tive na escola, onde um professor trouxe uma atividade pra gente acender LEDs. E quando acendi um LED pela primeira vez, me despertou uma coisa. Eu decidi, naquele dia, que eu ia ser acendedora de LEDs profissional. Eu não sabia nem o que eu ia estudar. Eu não sabia como é que eu ia conseguir. Eu não sabia o que que... O que que eu... Que faculdade, que curso, que área. Eu não sabia nada, mas eu queria fazer mais daquilo. Era só isso que ficava na minha cabeça. E essa dinâmica aconteceu... Eu já estava no terceiro ano do ensino médio. Então, foi até bem tarde, assim. Normalmente, a galera diz assim... Ah, eu já sei programar desde os 12. Eu trabalho desde os 12. Já mexo... Já abro brinquedo desde cedo. Mas, assim, convenhamos, né, prof? O que eu ia fazer? Abrindo uma boneca. Só tem plástico lá dentro? Ah, não. Mas é aquelas bonecas que falam, não? Hoje em dia. Hoje em dia, né? Mas, na minha época, minhas bonecas eram só de plástico. Não falavam? Eu já tinha muito brinquedo também. Elas não falavam de nada. Não, porque eu conheço bonecas que falam desde os anos 80. Tinha um mecanismo lá dentro. É. Mas, assim, a gente não era muito... Eu nunca fui muito incentivada a abrir, a entender como as coisas funcionam. Então, é um pouco recente isso na minha vida. Essa curiosidade, sabe? De entender, de tentar abrir, de investigar. Então, quando eu acendi esse LED, parece que acendeu, assim, uma coisa dentro de mim. Porque eu sempre gostei muito de artesanato. Sempre gostei. De mexer com as mãos, de montar coisas. Eu fazia esculturas de biscuit. Inclusive, eu tenho algumas aqui que depois a gente pode mostrar pro pessoal. Eu tenho muitas habilidades manuais, assim. Eu sempre gostei de montar, assim, encaixar, sabe? Fazer. E nesse dia que eu acendi um LED, na hora eu pensei, olha, é uma atividade manual que me traz um resultado que é muito diferente do que eu tenho até hoje com o biscuit, com a massinha, com tinta. Ele traz um resultado que é uma coisa surpreendente. Eu olho pra isso, eu apresento isso pras pessoas e, nossa, enche o olhar, né? Foi isso que me deu, assim, essa sensação. Como eu já tava ali no finalzinho do ensino médio, já tava também na hora de escolher qual curso que eu ia fazer de graduação, né? Meus pais me incentivaram muito pra entrar na faculdade logo depois do ensino médio. Então, eu fui atrás de entender que curso me dariam essas técnicas. Eu cheguei a pensar sobre o curso de engenharia eletrônica, que era o que eu mais queria, que pela grade curricular ali eu vi que era o que mais tinha as habilidades que se pareciam com acender um LED, porque era só isso que eu conhecia na época, mas não tinha, não ofertava aqui na minha cidade, né? Então, como eu não queria sair de casa, eu me sentia um pouco imatura ainda pra sair, pra morar em outra cidade, talvez ter que morar sozinha ou morar com outras pessoas, eu preferi ficar em casa, ainda morar com os meus pais e fazer um curso na universidade aqui da cidade. Então, aqui só tinha engenharia de computação, que foi o mais parecido que eu encontrei com o que eu queria, né? Com o que tinha ali. Até porque na palestra que eu fui, eles mostraram que os estudantes da engenharia de computação tinham feito um emulador de um videogame. Aí eu pensei, calma aí! Além de acender LEDs, eu vou construir videogames? Isso vai ser demais! Eu amo esse curso! É esse mesmo! Só que assim, quando eu comecei ali na graduação, imagina, só assim, de um LED, foi a minha experiência. Pra mim, programação era coisa de hacker. Eu não sabia o que era programação. Muita gente entra, às vezes, na faculdade e me pergunta, Júlia, eu vou entrar na faculdade e eu não sei programar ainda. Meu amigo não sabia o que era programação, eu achava que era coisa de pessoas malvadas, sabe? Aquela tela da Matrix, aquelas coisinhas verdes descendo, pra mim era isso. Então, foi bem desafiadora ali nos primeiros períodos da graduação. Até eu me encaixar, me entender, muita gente que tava ali na sala de aula já tinha todo esse background aí, de conhecer um pouco mais de tecnologia, eu me senti um peixinho fora d'água ali, eu tava eu pensando quando é que eles vão fazer uma atividade de acender LEDs de novo, porque eu tô esperando por isso, sabe? Então, foi mais ou menos esse o meu início, bem difícil, assim. É, teve um cara que disse que começou na eletrônica porque ele ligou o motor de tensão contínua na rede, quase pôs fogo na casa. Olha só. E se apaixonou pela eletrônica por causa disso. Olha, é diferente, é diferente. É, cada um tem o seu despertar, né, pra eletrônica. Ô, Júlia, é o seguinte, pra quem não sabe, que não conhece, a Júlia tem uma grande, mas grande habilidade com solda. Opa! E eu gostaria de saber como você aprendeu a soldar do jeito que você solda. Nossa Senhora! Prof, isso aí foi um grande desafio que apareceu pra mim. Eu tava... Eu com um colega da faculdade, a gente decidiu que a gente ia abrir uma startup, né, ele já tinha uma ideia e eu... Ô, Júlia, ó, xará seu, ó. Oi? Xará seu. Aí, o Júlia, opa, quase lá, ó. Então, a gente, ele me convidou pra fazer parte de um projeto que ele tinha ideia, a gente começou a desenvolver juntos uma ideia lá, e, de repente, a gente tava com um lote de produção que tava todo errado, que a gente, enfim, algumas decisões muito imaturas ali no desenvolvimento do projeto, a gente tava com muitas placas eletrônicas do projeto que a gente tinha idealizado, só que elas não funcionavam. e daí eu tava atrás de tentar entender como tudo aquilo funcionava, como poderia corrigir aquilo lá. Nesse momento, eu não tinha habilidades nem de fabricação de placas de circuito impresso, nem de solda. E tentando, e conversando com as pessoas, tentando entender como é que eu poderia resolver aquele problema com aquelas placas erradas em mãos, chegou um colega do meu pai, que ele tem uma fábrica de luminárias aqui na cidade de Itajaí, se chama Manutenge, eles produzem equipamentos de segurança e luminárias contra incêndio. E ele disse assim, ó, Júlia, vamos lá no meu laboratório, tem um técnico que trabalha comigo, senta do lado dele e vai, passa os seus dias aí tentando resolver esse problema, conversa com ele e tenta dar um jeito. Ele abriu essa oportunidade pra mim e depois disso eu fiquei, acho que quase um mês, foi exatamente aquele mês antes da pandemia, aquele mês eu tava todos os dias lá, de manhã cedo até o último horário de trabalho deles, junto com o seu Clemir, tentando resolver o problema do meu projeto. Foi lá onde ele me ensinou e compartilhou comigo técnicas de solda que ele usava ali no dia a dia. Muitos anos de prática o seu Clemir tem, eu não sei nem te dizer quantos anos de técnica em eletrônica que ele tem, assim, muito, muito tempo de trabalho, ele é um senhorzinho mesmo. Então ele ia me ensinando, ia dizer, ó, tira esse componente assim, é assim que tu tira um componente, é esse equipamento. Eu não tinha um ferro de solda, eu não tinha, eu nunca tinha usado um soprador térmico nem nada, mas foi naquele momento muito intenso, naquele momento de muita necessidade de conseguir corrigir o projeto que eu tive que criar várias técnicas ali e aprender muitas técnicas com ele. Então, naquele momento, meu primeiro contato já foi com componentes eletrônicos SMD 0805 e 0603, então eles eram muito pequenininhos, né? E daí com a pinça e tentando soldar e tentando dessoldar e fazendo gambiarra e colocando um fiozinho pro lado, um fiozinho pro outro e fazendo teste, e colocando saída aqui, medindo com o multímetro, tentando fazer aquilo funcionar. E eram tantos erros, aquilo foi tão intenso, que eu acho que eu fiquei vacinada, né? Depois, logo depois disso, de corrigir os erros, de vencer ali os desafios desse projeto, a gente mandou fazer um lote de produção e quem estava responsável para montar as placas? A Júlia de novo. Então foram lá muitas placas onde eu tive que soldar, aí nesse momento a gente já tinha um estêncil, mas nem todos os componentes dava para soldar com estêncil, ainda tinha muitos componentes para soldar à mão. Foram mais de 200 placas soldadas à mão, então vários componentes eletrônicos na mesma placa, então era assim, dia e noite, soldando, 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 né? Então a gente fez alguns lotes produtivos que muita coisa eu soldei à mão. E teve um período assim, onde a gente fez uma venda um pouco exagerada, assim, acho que de um lote que a gente não estava preparado para entregar, mas a gente fechou uma venda, a gente se comprometeu com entregar, e eu lembro de acordar às 5 horas da manhã, sentar na minha bancadinha, e solda, 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 até o final do dia para tentar montar as placas que a gente tinha que entregar. Então foram vários momentos muito intensos, porque eu tive que sentar e fazer, e fazer certo, fazer, porque não tinha muito tempo para revisar, então a técnica tinha que estar refinada, tinha que ser rapidinho, tinha que ser, tinha que sentar e soldar, sentar e soldar, sentar e soldar. Então eu fiquei na linha de produção por um bom período, e períodos intensos. E eu acho que isso que me vacinou para conseguir hoje ter tanta habilidade com ferro de solda. Acredito que também um pouco dessa minha vontade e desses meus interesses em atividades manuais, né? Desde criança eu gostava muito de fazer biscuit, esse tipo de coisa, acho que ajuda bastante, eu sempre tive bastante destreza com as mãos, e essa prática das técnicas de como... Parece que o ferro de solda, ele está na minha mão, parece que ele é parte do meu ser, assim, não consigo diferenciar o que é minha mão, meu dedo, o ferro, é tudo uma coisa só. Ô, professor aqui, professor Barros, sim, lá do Rio Grande do Sul. Tudo bom, professor? Estou pertinho daqui. É, o professor Barros é o grande mestre da eletrônica, já veio aqui no canal, ele faz live toda segunda-feira, sete e meia da noite, no canal dele, é do professor Barros. Barros. Pessoal, a gente tem que deixar agendado aí também, né? Se for pegar, tem cronograma de live boa sobre eletrônica a semana inteira, né? Todo dia tem alguém fazendo uma live bacana. Tem, lógico que tem, maratonar a live. Por exemplo, amanhã tem a live da Mamute Eletrônica, meio-dia, no canal deles. Sabadão aí, então. Então, todo... Eu já fui na live dele, já participei lá também. Ó, a pergunta do... O Léo é o nosso mestre da química, da eletrônica e da química. Opa! Solda link free. Eu tenho muita vontade de substituir os meus materiais aqui. Hoje eu não tive muita experiência com solda sem chumbo, assim. Eu estou tentando coletar mais experiências, porque eu acho que vai fazer um pouquinho melhor para a minha saúde, porque eu faço muita solda caseira, né? O meu laboratório é em casa, né? Então, acho que me ajudaria um pouco eu fazer mais solda sem chumbo por aqui. Só que eu estou com muito material, estou com muito estanho convencional aqui que eu não estou querendo gastar um pouco, sabe? Botar nos projetos aí para ver se... Ô, Júlia, você viu como aumentou o preço da solda? Muito! Muito! Antigamente eu comprava um rolinho de 500 gramas de solda, era barato. Agora está quase 200 pau. É. O Lidfri é muito interessante, acho que é principalmente assim, tem alguns casos na indústria onde a gente vai produzir alguma coisa ali sem chumbo, que é importante. E às vezes tem alguns requisitos ambientais de que os produtos não tenham chumbo. Tem uma questão também que eu acho muito legal de ser colocado, por exemplo, em atividades de solda para crianças, para jovens que estão começando. nem sempre eles têm ali a destreza necessária para fugir ou para usar certinho o equipamento de segurança. A fumaça em si já é... não é benéfica a fumaça e o contato com chumbo não é legal. Mas o que você acha que estragou a minha vista? Aí, ó... Eu uso óculos também, eu estou sem óculos, mas eu uso também. A fumacinha do fio do sol. É. Eu lembro de quando eu estava nesses momentos intensos, assim, que por mais que eu estivesse em um local ventilado, com as seguranças, que eu conseguia construir no ambiente, a dor de cabeça no final do dia era intensa, assim. Intensa, intensa, intensa. E era por conta do estanho, não tem... Assim, o trabalho também, né, de ficar tentando focar ali, mas eu sei que muito por conta do estanho, porque eu fedia estanho, né? Eu fedia estanho, eu estava com cheiro de solda no final do dia. Então, nesses pontos... Eram os dois, eu também fazia isso. É. Ó, o professor Barros, ele trabalhou com duas técnicas em eletrônica. Olha o que está aqui, ó. Olha o que está aqui, é uma multieletrônica. Ah, então, aí. Então, amanhã tem live lá numa multieletrônica. Uma multieletrônica. Estou fazendo presença aqui hoje. Eu não sei se você já foi lá, Júlia, mas o dia que você for, conversa com esse rapaz aqui, o Rogério Balder. Eu conheci eles no evento da Mecatrônica Jovem. Então, o Rogério Balder é o mais baixo deles, né? O estande dele estava cativante, assim, cheio de projetos. Então, meu, a loja deles é o seguinte. Para quem está aqui em São Paulo, você vai ali na rua Cintifigênia, você desce em direção ao Casper Líbero, do lado direito. Você vai olhando loja por loja. A loja mais iluminada, mais cheirosa é a deles. Olha, a mais cheirosa. Que legal. É cheirosa mesmo a loja deles. Mantenha sempre limpinha a loja. Olha, que sensacional. Então, eu ia te perguntar assim. As suas atividades de soldagem, você usa, além do ferro de solda convencional, o que mais você usa para fazer suas atividades de solda, seus projetos que envolvem soldagem? Eu tenho alguns materiais aqui que me ajudam bastante. Tinha mostrado ali, antes da gente começar, um sugador. Então, é um dos itens que está dentro da minha lista. Eu tenho aqui a minha bancada de solda e trabalho, que é o ferro de solda e o soprador térmico, que são as fontes de calor que eu utilizo. Aqui do ladinho também eu tenho uma mesa, uma bancada aquecida. Esse equipamento é novo aqui para mim. Nossa, eu trabalhei com esse equipamento. É sensacional. É, está me ajudando bastante. Eu estou fazendo umas montagens em lote de um produto, que eu posso mostrar para vocês daqui a pouquinho. Eu estou tentando criar uma lojinha de PCBs. Viu, Pro? Ah, legal. Uma lojinha de projetos personalizados. Eu tenho um monte de PCB aqui também, porque eu já fiz PCB para PCB Away, já fiz para JLC PCB e mais umas outras que nem lembro o nome. Fica um monte de placa. Está vendo? E os meus projetos estão todos lá na Easy Eda. Está tudo lá. Eu tenho uns 60 projetos lá. Então, é só mandar fazer as placas. Mas é legal. Quantos... Você tem ideia de quantos projetos você já fez para PCB Away ou para qualquer outro fabricante? Nossa, eu não sei dizer não. Eu não... Nunca contei, mas não são tantos. Não são 60. Então, estou começando aí. Deve ter uns 60 lá. Não, mas não faz muito tempo que eu faço isso. Eu acho que uns 20 deve ter. Uns 20 projetos diferentes, eu acho que eu consigo contar. Mas 60 é, eu acho, muita coisa. Bastante coisa. Agora a pergunta para encher o saco. Uma vez me perguntaram... Acho que foi em uma live também. Se eu já tinha me queimado com ferro de sol. Tipo, você já queimou o dedo com ferro de sol? Eu falei, já, já queimou o dedo, já queimou a mão, já queimou o braço, já queimou a barriga, já queimou a perna, já queimou o pé, já queimou a bunda. Já queimou. Aí a minha pergunta é a mesma para você. Você já conhece o ferro de sol? Já. Principalmente, acho que no início, a gente não tem muita destreza, ele bate. No início, início, início mesmo, quando eu te falei que eu fui para essa fábrica de luminárias aqui na cidade, quando eu voltei para casa, era eu e o meu ferrinho de solda, que sabe aquele mais simples possível, aquele de 20 reais ou menos? Era aquele que eu tinha, que o suporte, aquele suportezinho que vem junto com ele, que é um ferrinho. Aquele ferrinho em cima da bancada, de vez em quando eu arrastava, de vez em quando eu batia. Eu estava muito longe de ter um espaço como esse aqui, eu tinha só uma mesinha pequena, assim, de trabalho, então, de vez em quando eu esbarrava, esquecia, ligado, batia. E esses dias em live eu me queimei. Fazia anos que eu não me queimava com ferro de solda, mas eu estava para lá e para cá, né? Indo para a bancada falando com o pessoal, indo para a bancada falando com o pessoal. Tem uma hora que eu puxei meu microfone, o ferro de solda veio junto, aí me queimou aqui, agora está sarando, mas está aqui ainda a marquinha. Ô, Júlia, tem uma regra básica para quem usa ferro de solda. Quando o ferro de solda cai da bancada, nunca pegue, deixa cair. É, deixa cair, né? É melhor, porque a gente vai no... Senão você vai pegar do lado quente dele. Eu sei, por experiência própria. É, aí, ó. Eu só estou perguntando coisa ruim. Por exemplo, choques elétricos. Já tomou muito? Olha, eu já tomei alguns, mas eu tento fugir um pouco, porque eu sou muito medrosa com choque elétrico, sabia? Muito medrosa. Então, eu... Às vezes eu demoro para ligar alguma coisa, eu fico olhando várias vezes e eu fico... Tem coisa que eu ligo assim e vou meio na distância. É, vai funcionar mesmo? Aquela desconfiança, se o projeto está funcionando, se o projeto não vai dar choque. Então, eu sou meio... Eu corro um pouco. Mas, como eu trabalho muito com eletrônica de bancada, baixa corrente, baixa tensão, é um pouco raro aí de alguma coisa assim acontecer. Eu já tomei tanto choque, mas tanto choque... Até choque de 25 mil volts eu já tomei um tubo de TV. E está vivo para contar a história. Estou vivo para contar a história. É porque, assim, o tubo da TV, embora ele trabalhe com 25 mil volts, a corrente de feixe eletrônico dos canhões para a tela, cada canhão, cobrindo no máximo, é 300 microamperes. Se você somar os três, não dá um miliampere de corrente. Por isso que o flyback da TV é pequeno, porque o fio dele é muito fino. Então, quer dizer o seguinte, o choque dói pra caramba, deixa você brocha por uns duas semanas, arde, queima, mas não mata. Não é fatal. Porque a corrente é muito pequena, mas a tensão é bem alta. Você viu o que o Júlia falou? Está vendo? O Burgos faz parte do clube da Mecatrônica Jovem. Eles me empurraram para dentro do clube, sabe? Pois é. Só porque eu falei que eu sabia soldar um pouquinho... Olha só, já te chamaram para lá. Já me chamaram para lá. Júlia, uma coisa aqui. Quando eu comecei a te acompanhar, ver suas lives, seus vídeos no seu canal... Ah, o canal da Júlia está aqui na descrição do vídeo. A Júlia faz live às segundas, terças, quintas, sextas e domingos. É isso? Isso aí. Então, a partir das oito da noite, que é as lives dela no canal Júlia Lápis. É bem legal as lives dela, porque ela faz os projetos lá, conversa com o pessoal. Não sei como ela consegue fazer isso, mas ela consegue fazer. É, porque é aquele meme... Sabe como eu consigo fazer tudo isso? Tudo não faço pela metade. Não faz nada direito. Tudo bem, mais ou menos. Tudo bem a boca, né? Os projetos, eles duram semanas, semanas, né? Coisa que, assim, se a gente sentasse, fizesse... Ah, uma tarde... Dois dias acabaram. Na live, a gente para para conversar, é tudo feito com muita calma, e daí responde dúvida. Então, os projetos, a gente se apega a eles por causa disso, né? Porque a gente está desenvolvendo aos pouquinhos. Então, uma das coisas... Na verdade, duas coisas me chamaram a atenção na Júlia, quando eu comecei a acompanhar os vídeos dela. Primeiro, a organização dela. A bancada dela é extremamente organizada. Será? Será? Não, não, não. Hoje será? Olha, eu já trabalhei... A caixa caindo aqui, vou até arrumar aqui. Não, não, não. Eu já vi essa bancada bem arrumada. Não vem, não. Não enrola. Já tem que estar bem arrumadinha. Eu... É assim, eu já trabalhei em 13 assistências técnicas, o total, na minha carreira. E todas elas bagunçadas para caramba. A minha bancada era organizada porque eu limpava tudo, mas a assistência técnica era meio desorganizada. E a sua bancada é bem organizadinha, você tem as coisas no seu devido lugar, você tem os ferrinhos de solda, você tem a sua estaçãozinha de solda. Aí eu te pergunto, como é que você consegue manter isso tão organizado? Ah, eu fiz até um vídeo, uns vídeos fazendo um geral aí nesse início de ano, que eu tenho os lugares definidos para as coisas, assim. Então, eu sei quando alguma coisa está fora do lugar. Por exemplo, essa caixinha aqui, é porque eu estava usando hoje, mas o lugar dela é em cima das outras caixas. Então, tem os componentes, cada caixa é separada por setores específicos. Então, os componentes fazem sentido entre si. Quando eu preciso de alguma coisa, opa, eu sei que está lá numa caixa de conectores, numa caixa que tem transistores. Então, eu vou direto no lugar onde eu preciso procurar o material. O meu maior problema aqui com a organização é porque o meu espaço está ficando cada vez menor para a quantidade de coisas que eu tenho. O meu espaço, às vezes, no vídeo, parece grande, mas a minha bancada, eu encosto nela aqui. Então, é um espaço bem pequenininho que eu tenho que concentrar, às vezes, muitos itens. E daí, é onde, às vezes, eu já... Se chega um item novo, não sei muito bem aonde que vai ser o lugar dele. Mas a minha ideia aqui é sempre ter um lugar das coisas. Se eu tenho um lugar das coisas, no dia que eu vou organizar, ou na manhã que eu vou organizar, eu sei que cada coisa vai para o seu lugar. E daí, no início do trabalho, começa tudo de novo. Eu tenho uma... Eu sou muito espaçosa quando eu estou trabalhando. Então, eu necessito que a minha bancada esteja sem itens em cima dela. Então, por isso que eu construí aí essa parte do pegboard, que ele é magnético. Em cima, eu tenho essa... Essa bancada aqui, onde eu consigo colocar as coisas para cima, que eu acho que isso aqui ajuda demais a gente ter os equipamentos tudo para cima, não fica em cima da bancada. Então, como eu tenho essa necessidade de ter espaço, no início de todo o trabalho, eu vou... Opa! Começa a colocar tudo para cima, começa a grudar tudo no pegboard aqui. E daí, eu consigo começar um trabalho, porque eu sei que eu sou espaçosa. Eu quero botar uma coisa para um lado, uma coisa para outro. Então, preciso ver que eu tenho espaço para botar itens, assim. Mas é durante o trabalho... Você arruma por dia a bancada? Arrumo todos os dias de manhã. Eu prefiro arrumar de manhã, porque durante o meu tempo de trabalho, eu gosto de ficar até o último minuto, sabe? Então, quando dá seis horas, opa! Levantei, sabe? Tipo, quase como se fosse prova do Masterchef. Bateu o horário, levantei. Mãos para cima, mãos para cima. Aí, no outro dia de manhã, eu inicio organizando, colocando os itens que eu vou usar ali no dia e começo a trabalhar. E, às vezes, também, o trabalho continua. Então, por exemplo, se eu vou continuar esse exato trabalho aqui, eu prefiro deixar os itens exatamente como estão aqui nesse momento, porque no outro dia de manhã, eu vou retomar o trabalho do jeitinho que ele está ali. Ah, legal. Ô, Júlia, esse aqui é o Luiz Henrique. Ele é o criador da Mecatrônica Jovem. Opa! Luiz Henrique, um prazer. Ele é da Moca. Moca, ó. Ele é da República da Moca. Aí, ó. Mais um lab para a família Labs. Não, esse é o Lab Master. É o Lab Master. É o grande lab. Eu considero ele como o Newton Sebraga do Mundo Maker. Olha! E ele é o criador da Mecatrônica Jovem. Você sabe que a Mecatrônica Jovem, eles fazem lá as lives, todos os projetos que eles fazem, eles colocam na revista da Mecatrônica Jovem. Agora eu estou lá também. Eu escrevo nas duas revistas do Instituto, da Mecatrônica Jovem e do Instituto Newton Sebraga. Ah, falando em escrever, a Júlia Metzger já pensou em escrever livro, artigo de eletrônica, alguma coisa assim? Não. Então, eu tenho um... O prof. Newton já me falou um dia que eu tinha que começar a escrever. Mas eu sou um pouco pujona da escrita, assim. Vou ser bem sincera. Já me convidaram para participar, né? Não, quem te convidou foi o Newton. O resto esquece. O pessoal já me convidou para participar da escrita do livro, mas eu tenho um pouco de dificuldade, assim, com a escrita. Eu vou ser bem sincera. O meu trabalho, acho que... Os meus maiores trabalhos escritos foram o meu TCC, né? Que aí a gente não tem como fugir. Não tem como fazer de outro jeito. O TCC da luminária lá, né? Da lâmpada, diferentes tipos de lâmpadas. Ah, é isso. A gente estava teorizando ontem, né? Sobre possibilidades... Lembra, lembra. ...e temas de TCC você poderia ter. E eu também tenho um curso de soldagem eletrônica que também tem uma parte textual bem intensa. Não, é legal. Foi legal você ter falado. Gente, ó. Quem quiser aprender a soldar que nem a Júlia, ela tem curso. O curso dela ensina a soldagem. Ela vai dar alguns detalhes a mais sobre o curso dela. O curso dela... O curso dela... Você coloca na descrição da sua live o curso. Põe, né? Você fica passando lá. O curso tem. Fica passando. Mas tem o site aqui também. Eu posso colocar ali no site? Claro. Você quer me mandar aqui o... É, eu vou pegar. Manda aqui o... Manda aqui o... Coloca aqui embaixo que eu compartilho. Já vou mandar aí para o pessoal. Mas o curso, então, ele tem uma parte textual bem completa, assim, onde eu vou detalhando um pouco das minhas experiências com solda, o motivo da escolha de cada material. Eu detalho muito todos os materiais que eu entendo que são essenciais ali numa bancada de trabalho. Então, foi um trabalho textual, assim, fora o trabalho da faculdade, assim, que eu acho que foi mais intenso de escrita. Mas, fora isso, eu não explorei ainda muito esse universo da escrita de livros. Durante a faculdade, eu também fiz a escrita de alguns artigos, mas eram mais voltados para a área da robótica, da educação, né? Que eu trabalhava no laboratório de pesquisa na universidade, onde eu era instrutora de robótica. Então, a gente, como uma das atividades dos bolsistas lá, a gente tinha que escrever artigos, participar de eventos. Então, eu tive alguns artigos publicados, mas mais nessa área da robótica educacional. Algarve a florzinha aí, olha. Olha só. Se quiser só compartilhar, que eu subo ele aqui na tela. Eu coloquei ali no chat privado, aqui no screen art. Deixa eu pegar ele aqui, em cima. Ah, não, 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 não. Eu coloquei o pessoal no chat também. Para quem quiser conhecer o curso. Põe aqui, pode digitar aí. Botei ele ali. Pode pôr aí. O pessoal vai conhecer o seu trabalho, né? Esse curso, ele ficou bem legal, ficou bem completo. Ele tem uma parte de texto bem elaborada ali, descrevendo. Eu fiz descrição de materiais, eu fiz descrição de técnica, fiz descrição de erros, que eu acho que saber identificar os erros ali no início é muito importante, porque quando a gente está soldando pela primeira vez, às vezes a gente fez uma solda que grudou as coisas, mas ela solta com facilidade, fica quebradiça, não fica com tanta qualidade ali. Então, eu fiz uma boa descrição, identificação de erros, para quem está começando, começar a treinar o olhar também, com imagens ali, para treinar o olhar e entender quando errou. E tem uma parte visual de vídeo também bem legal, que daí eu fiz lá no estúdio da Make a Hero, eu fui lá, passei um dia lá com eles, a gente fez gravações bem legais, bem detalhadas. Se eu não me engano, até na abertura do curso tem algumas imagens que a gente captou lá naquele dia, a gente fez um compilado no vídeo de apresentação. Então, também ficou um arquivo visual muito legal, onde eu consigo daí falar um pouco mais, a gente descreve cada uma das técnicas, mostra os materiais, assim, né, visualmente. E no final do curso tem um desafio, tem um projeto para ser montado, é um projeto simples, mas é mais para exercitar ali os conceitos de solda que foram aprendidos durante o curso. No seu curso você ensina a solda convencional, SMD também? Tá, no curso a gente não faz a solda SMD, a gente decidiu fazer só a parte de PTH. É para quem está começando na solda, ou para quem já solda alguma coisa, mas sente que a sua solda está com baixa qualidade, assim, está ali, conecta um fio, um fio no outro, um cabo no outro, e solta com facilidade, não sabe, às vezes, que material usar para isolar corretamente aquilo ali, ou colocar um fio numa placa, um componente numa placa, fazer projetos com placa perfurada, como você estava mostrando ali para mim no início. Então, são esses tipos de soldagem, a soldagem do início. Talvez, vamos ver se o curso aí sai bem. Vai ter o curso parte 2, SMD. Só SMD, porque daí SMD são outras técnicas, um outro universo de solda, até outros materiais para serem utilizados. Então, a gente focou só na soldagem de PTH nesse primeiro momento, para deixar bem completo. O mestre aqui está te convidando lá para o encontro. Opa, 14 do 9, terceiro encontro da Mecatrônica Jovem. Vamos conversar. Vamos lá, abriu. Vamos conversar. Eu vou estar lá. Boa. Vamos se encontrar lá. Olha lá, está vendo? O Burgo exagera. Não exagero nada, Luizinho. Tá? Ele é o criador do clube da Mecatrônica Jovem, da revista Mecatrônica. Fala que eu estou exagerando. Caramba, não é exagero. É verdade. Você usa pasta de solda no seu trabalho? Ah, eu uso sim. Eu uso um fluxo pastoso. Eu gosto bastante dos materiais da Implastec. Eu usava muito eles, e aí eles acabaram me notando, né? E me mandaram algumas coisas também. Mas eu já usava já, antes de eles me mandarem algumas coisas. Então, eu uso o fluxo pastoso da Implastec. Eles me mandaram os materiais também novos para eu testar aqui. Eu gosto bastante. O Implastec é bom. É, eu acho que faz muita diferença, principalmente para quem está começando ali. Tem alguns trabalhos que eu acho que, sem fluxo, parece que eles não funcionam. Parece que o estanho não gruda. Mas, principalmente para quem está começando, que faz muito excesso de estanho nos pads, sem querer, precisa fazer correção. passar o fluxo, ele parece que tudo flui, sabe? Tudo flui, parece que tudo fica... É, mas tem que eu falar para o pessoal que a pasta de soda se limpar rapidinho, senão ela oxida tudo. É, tem isso também. Tem que tomar cuidado. Ah, o... Deixa eu ver. É o Valdery. Pergunta para ela. Bom, aí, você que tem que perguntar se aquele pré-aquecedor branco, verde chinês, funciona bem. Eu não conheço esse. Principalmente para chips BGA. Você conhece, Júlia? Ah, é esse aqui que ele está falando? Ah, o aparelho do lado, né? Ah, tá, tá. Um dos usos da bancada aquecida, não só para fazer a solda SMD, mas para fazer reparo também, para usar ele como pré-aquecedor ali das placas. Aqui, eu só uso ele para fazer remoção de componentes eletrônicos e para fazer solda, a primeira solda ali das placas. Ele funciona muito bem comigo. Eu estou gostando muito desse material. Mas eu tenho ele só há dois meses aqui na bancada. Então, ele é recente para mim. Eu não sei quanto tempo ele vai durar. Não sei se ele vai acabar estragando com o tempo. Mas me parece um equipamento muito robusto. Muito bom. Eu estou gostando. Por enquanto, os meus reviews são positivos, assim. Ah, aí sim, hein? Então, ah, o Wandertronic aqui, outra fera do mundo maker. Ah, o Wander eu conheci. O Wander eu conheci no último encontro. Esse é o Wandertronic, né? Que tem dois Wander. Eu já fiz live com os dois ao mesmo tempo. Olha. O Wanderlabe e o Wandertronic. O Wanderlabe, ele é daqui de São Paulo, só que ele mora lá em Paranavaí, lá no Paraná, né? Então, acho que eu conheci, foi o Wanderlabe. O Wandertrônica, ele é daqui de São Paulo também, só que é lá do ABC, mas ele mora lá em Pedrinhas, lá em Sergipe. Opa. Mas são fera os dois. O Wanderlabe, o Wanderlabe, ele é daqui de São Paulo, é da Zona Sul, igual eu. Eu sou da Zona Sul, ele também é. Só que ele mora há bastante tempo lá no Paraná, né? Uhum. Deixa eu ver. Ah, tem uma pergunta aqui legal. Eu queria ouvir a opinião de uma mulher sobre isso. Futuro da eletrônica no Brasil, sempre me perguntam isso para os convidados. Sim. Ah, o futuro da eletrônica no Brasil, eu acho que tem muita coisa para vir, né? Muita novidade. Eu tenho uma perspectiva muito positiva, assim, sabe? Eu acho que cada vez mais eu sinto, assim, que as pessoas têm mais vontade de construir, vontade de criar. O mais que aqui no Brasil a gente tem bastante dificuldade, assim, sabe? Para construir um negócio próprio, um negócio próprio na eletrônica, um negócio próprio no hardware. Sempre tem suas barreiras, mas eu acho que a gente tem uma carga criativa muito grande, a gente tem muita vontade, a gente tem aquela malemolência de fazer acontecer, tipo, ah, mas tem esse desafio, mas daí, então, eu retruco com essa habilidade, com essa outra habilidade, com isso, com aquilo. A gente tem essa coisa muito de fazer acontecer, de construir, de mão na massa. E a eletrônica, ela vem muito para ser suporte de construção de qualquer coisa, sabe? A gente hoje está num mundo muito tecnológico, a gente tem muito equipamento novo e a gente tem muita gente com sede de consumir coisas novas, coisas diferentes, né? A gente está vendo aí o boom do IoT, todo mundo tem uma Lex em casa, todo mundo quer trazer mais tecnologia para a sua casa, para o seu dia a dia, para pequenas coisas, acho que as pessoas estão dando cada vez mais valor e olhando com bons olhos, às vezes, pequenos equipamentos, porque às vezes a gente que está já na área de tecnologia, a gente pensa, ah, que coisa besta, botou um negócio ali, uma lâmpada para acender com o celular, vai lá e clica no botão, ou isso, aquilo, sabe? Mas eu vejo que as pessoas têm ficado cada vez mais abertas a receber tecnologia dentro de casa, e elas têm vontade de ter alguma coisa diferente. Então, eu acho que esse ponto aí dá uma abertura para muita possibilidade para quem quer empreender, para quem quer desenvolver, para quem quer conhecer essas habilidades, para quem quer ter essas habilidades para desenvolver negócios, para trabalhar em empresas, ou para se divertir, para fazer coisas na sua casa, para ter seus itens diferenciados, como a gente tem aqui o nosso quadrinho, esse quadrinho aqui foi construção nossa. Então, é um quadrinho... O quadrinho dela... Esse quadrinho aí, ele interage com as suas lives, né? Interage, interage com a galera, então dá para mandar comandos para ele, então é um item que não teria como eu comprar, um item tão personalizado, só fabricando, só fazendo mesmo. E fazendo durante o desenvolvimento desse projeto, muita gente ficou impressionada, muita gente sentiu desejo, sabe? Porque eu vejo isso, muita gente está com muita vontade de ter itens diferentes, tecnológicos, no seu dia a dia, na sua casa, sabe? E daí é onde quem tem a visão, quem tem a malemolência, quem quer empreender, quem quer desenvolver, quem tem as habilidades para estar dentro de uma empresa, se sobressai, consegue encaixar, né? Então, eu acho que o futuro só tem a crescer, só tem coisa boa para a gente. Ô, Júlia, eu costumo falar para o pessoal o seguinte, a eletrônica, o campo da eletrônica, é como um oceano pacífico, e os meus conhecimentos que eu tenho da eletrônica, dá uma gota. É. O meu dá menos da meia gota, então, ainda. Eu tenho muita coisa para fazer. Porque você vê como tem tanta coisa, tanta coisa. Ah, por exemplo, nosso amigo aqui, o Matheus Brown, você conserta equipamentos, televisores e tubos atuais? Não, a Júlia é mais normal, né? O louco era eu. Eu não faço, assim, eu faço o conserto de alguns equipamentos da minha casa para mim, e só de vez em quando também. Eu brinco com o pessoal, porque é uma brincadeira, né? Eu falo assim, não, eu não vou começar a entrar nessa área de conserto de equipamentos, porque se a minha família já pede para me consertar, tudo quanto é coisa, sem eu consertar, imagina se eu falo que eu estou consertando. Aí eu vou ter trabalho para entregar para a mãe, para o pai, para a tia, para a vizinha, até não aguentar mais, né? Então, não tem como. Ah, é assim mesmo, assim mesmo. Mas eu conserto coisas simples, assim, sei lá, o fone de ouvido que quebrou, uma coisinha ou outra, mas eu gosto muito dessa parte criativa, de desenvolver um novo projeto, desenvolver uma nova placa, né? Selecionar ali quais são os componentes, essas coisas, assim, que trazem uma carinha nova, sabe? Um projetinho novo, um produto novo. Eu gosto bastante do desenvolvimento. A Júlia é daquele tipo de aluno que eu adorava ter lá na escola, que é aluno que tem um potencial gigantesco, você vai desenvolvendo, você vai notando a pessoa se desenvolver, porque você sabe que aquela pessoa tem potencial. Ai, que legal, que legal. Eu falo isso pelos meus 34 anos como educador na área da eletrônica. Boa, então eu também, então. Então, assim, você é uma das pessoas que tem um potencial gigantesco para a gente explorar. Ah, obrigada, obrigada. Muito, muito. Ah, o Vander Trônica falou, foi ele mesmo, no evento da Maus. No evento da Maus. Então é isso aí. Então é esse Vander. Tinha os dois Wanders. Tinha o Vander da Prats, que estava fazendo lá o evento com a Suqueira lá. E o Vander Trônica é o outro Vander. Na verdade, ele não é Vander, ele é Vanderlei, né? E o Vander Lab tem o canal, o Vander Trônica também tem o canal dele. É o Implastec. É o pessoal aqui. Ah, tem aqui, ó. Mulher e CLT na eletrônica. Será que vai ser compatível com os homens ou vai ser essa diferença? Você fala diferença de salário? É, eu não sei dizer, Sabrina, porque eu estou há muito tempo, eu comecei nesse universo de empreender, de ter meu próprio negócio, de ter minhas próprias coisas. Então... Eu já fui CLT, eu já fui CLT como professor, como técnico. Não vale a pena. Não vale a pena, porque você ganha mais dinheiro por fora disso aí. Você ganha mais dinheiro por fora. Eu já fui CLT, não... Não gostei da experiência. Não gostei da experiência. Não, mas assim, depende, né? Depende. Na verdade, você... No caso de uma área técnica, como eletrônica, você não... Você não olha se é homem, se é mulher, se é a qualidade do serviço, de um e do outro. Se os dois têm serviço, apresentam o serviço da mesma qualidade, os dois têm que dar igual. Né? Por que eu vou pagar menos? Por acaso... Ah, eu faço a seguinte comparação. Não tem Uber? Não tem motorista homem, motorista mulher? O preço não está atrelado se é homem ou mulher dirigindo? Uma coisa... Eu acho que eu consigo contribuir legal para a Sabrina sobre uma coisa. Sabrina, muitas vezes a gente vê, assim, alguma certa diferença entre homens e mulheres dentro do mercado de trabalho, sim, mas muitas vezes acontece por conta de cargos diferentes. Eu acredito que, como o professor falou, se a gente está no mesmo cargo, é difícil, às vezes, ter uma diferença de salário acontecendo ali dentro da empresa. Mas o que eu observo são as mulheres sendo contratadas para atividades ou para cargos mais baixos, às vezes, do que as habilidades delas poderiam suprir. Mas também tem um ponto onde que a gente, mulheres, a gente tem um certo receio de não cumprir 100% das expectativas que estão ali dentro da vaga. Então, tem um estudo, eu fui num evento de mulheres e tecnologia no ano passado que apresentou um estudo muito legal, assim, que eles fizeram, que mostra que as mulheres, elas sentem necessidade de ter 100% dos requisitos técnicos para se inscrever para a vaga. E, mesmo assim, às vezes, elas não se inscrevem, elas não se sentem à vontade de se inscrever. E os homens, quando eles batem mais ou menos 60%, 70% dos requisitos técnicos, eles já se aplicam para a vaga. Então, às vezes, a gente também não se posiciona e não se bota à disposição de ter menos requisitos e se inscrever para vagas um pouco melhores. A gente está em vagas piores, às vezes, porque a gente se inscreveu, às vezes, também, porque subjugaram, às vezes, alguma habilidade nossa que acredito que isso vai ser, é um ponto, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma esperança muito grande, uma visão muito otimista do mundo. Eu acredito que isso é uma coisa tão momentânea que daqui a pouco vai virar uma besteira tão grande, ninguém vai lembrar disso, ninguém vai saber disso, vai passar, sabe? Eu tenho uma experiência muito grande que as coisas vão passar e que não vai ter mais importância esse tipo de coisa. Mas acho que para a gente, a gente tem que se posicionar, às vezes, a gente tem que ser um pouco ousada, a gente não é tão ousada muitas vezes, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de bater no peito e dizer, eu sei sim, eu vou dar conta, eu vou fazer, confia que eu consigo, sabe? Mesmo, mesmo sendo 70% achando que vai confiar, mas essa postura de confiança, do ir para frente que os homens têm muito dentro do mercado de trabalho, às vezes, falta para a gente, nossa, se for falar de motivo, também tem um monte, mas é uma coisa para a gente aprender também e uma coisa para a gente treinar mais os ambientes aí que vai dar tudo certo, isso aí vai ser passageiro momentâneo e daqui a pouco está tudo certo. Esse é o significado. Eu falo isso aí por experiência própria, eu fui trabalhar numa ciência técnica, tinha uma vaga lá na ciência técnica para consertar videocassete, na época, Eu sou da época do videocassete, eu sou velho e tal, então o videocassete é um aparelho que ninguém queria pegar porque é um aparelho mecânico, dava muito pau mecânico, é um aparelho complexo para caramba, a eletrônica dele é extremamente complexa, aí o cara falou, você conserta o videocassete? nunca tinha consertado isso e detestava a mecânica. Eu consertava TV, consertava som, o videocassete, falar conserto, falar então, você pega, pego, aí eu aprendi a consertar lá. É muito difícil uma mulher ter esse tipo de postura, prof, muito difícil, a gente não consegue ter essa malemolência aí, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai pegando uma sagacidade ou outra e vendo que na área de desenvolvimento, na área de conserto, na área da tecnologia no geral, é muito difícil a gente saber 100% de como vai ser o andamento do projeto. Então, a gente sempre trabalha com incertezas, então eu acho que as mulheres que estão na tecnologia, elas acabam entendendo que essas incertezas e o eu vou conseguir fazer dar certo, no final eu vou encontrar uma técnica, um meio, um conhecimento que vai suprir essa necessidade, a gente vai aos pouquinhos ali sendo calibrada até resolver o problema. Opa, alguém mandou um desenho, alguém está lá no meu chat da live mandando desenho para o quadrinho. Olha só, a Júlia vai contar aqui para a gente um spoiler, pode contar? Será? Pode, já posso. Olha só. Oportunidade para conhecer mais sobre eletrônica em outros países. Adivinha, adivinha. É, amigo, você nem sabe. Deixa eu contar então, vou contar aqui para o pessoal. Gente, dia 9, eu estou embarcando em um voo para o Japão. Aí sim. Estou indo para o Japão, a gente vai ficar um bom período lá, vai ter muito vídeo em conjunto com a Mouser Electronics lá no Japão. Você vai para qual cidade do Japão? A gente vai para Tóquio, para Osaka, para Kyoto, para uma cidade pertinho do Monte Fuji e depois a gente retorna para Tóquio. Você vai para Tóquio ou Tóquio? Tóquio. É, eu já tenho que começar a falar com o sotaque já, né? Estou estudando japonês para tentar me virar um pouquinho. Porra, eu vou sair mais. É, a gente vai ficar 20, 15, quantos dias no Japão? 15 no Japão. 15 dias no Japão e quantos dias em Texas? 3? E 3 dias no Texas que a gente vai visitar a Mouser Electronics depois. A Mouser Electronics é no Texas, legal. É, então assim, gente, eu vou conhecer. Vai conhecer a fonte dos componentes, a Mouser, Exatamente. depois da Mouser Electronics direto lá para o Oriente. É. Aprender a falar japonês, vai comer comida japonesa direto da fonte. Vou, vou. Sushi sem cream cheese? É, então, vai comer direto da fonte. É. Então vai ser a primeira oportunidade. Eu nunca viajei para fora do país antes, vai ser a primeira oportunidade. Vai ser legal, vai ser legal, viu? Eu já viajei para fora, me diverti muito nos Estados Unidos. Eu fiquei um ano nos Estados Unidos, me diverti muito com os americanos, com o pessoal de outros países. E eu trabalhei em assistência técnica lá, só em inglês, termo técnico, aprendi um monte de termo técnico lá. E aprendi que os americanos são os mais bagunceiros em termos de bancada. Os caras põem placa até em cima da toila, em cima da privada, dentro do banheiro. Os caras usam a privada lá, a toila deles lá, para encher de placa, um em cima da outra. Quando você tem que tirar as placas, depois pôr de volta. Está vendo? Eu ia ficar bem maluca num lugar desse. Não, assim, não é que eles não sejam bons técnicos, é que eles são bagunceiros. Eles são bagunceiros, é diferente, é outra coisa, né? Eu ia tentar lá ajudar na organização. Eu fui lá em vários TV repairs lá. Eu fui lá em vários TV repairs lá. Setores de organização. Nossa, meu. E cada um, cada um, pô, mais bagunçado que o outro. É placa para todo lado. Às vezes você precisava de uma placa, você ia numa loja, você perguntava para o cara se ele tinha a placa, ele ia lá no fundo, fuçava lá, daqui a pouco ele vinha com a placa na mão lá. Não sei de onde ele tirou a placa. Mas vai ser legal, vai ser legal. Vai fazer vídeo? Vamos fazer vídeo. Vai ter muito conteúdo no meu Instagram. Então, vai ter muito stories, né? Eu falei para o pessoal, eu não compartilho muito do meu dia a dia, mas o meu objetivo é que assim que eu estou saindo do Brasil, vou virar blogueira café da manhã. Vocês vão saber tudo o que está acontecendo. Vai blogueirizar? Vou blogueirizar total. Então, quem quiser fazer essa viajinha comigo, eu vou estar bem Instagramável. O pessoal sempre me pede, sabe? Aí, posta mais, faz isso. Mas, tipo, gente, o meu dia a dia não é tão interessante assim. Não é tão cheio de emoções assim. Então, os vídeos já estão legais, mas daí eu vou estar vivendo um momento interessante, né? Quero levar vocês junto comigo. Não, vai levar a pena. O bom do exterior é aprender outra língua, outra cultura. Apesar que eu já falava inglês quando eu fui lá nos Estados Unidos. Mas assim, eu vou lá e eu vou direto à ponte. Começar com o cara lá. Dá muita risada. Você vai primeiro para a Mouser? Primeiro eu vou para o Japão e na volta eu vou passar na Mouser. Mas você vai via Europa ou vai via Estados Unidos? Estados Unidos. via Estados Unidos a gente vai. Vixe, Maria, vai ter que catar o visto lá. O meu visto já está aqui. O meu visto a gente já tem. Bom, para mim ficou fácil porque eu sou filho de espanhol, eu fui de espanhol, né? Então, antes tem uma cidadania espanhola, europeia. Então, para mim foi fácil de tirar. Aí fica tranquilo. Eu acho que você também, pelo seu nome, você deve ter gostado. Eu tenho uma cidadania italiana, mas ainda não ficou pronto o processo. Esse nome seu é alemão, não é? Não, o Metzker é alemão e o Perón, ele é italiano. Então, a gente tem a cidadania italiana, o Metzker a gente não consegue, a família está muito espalhada, a gente não conseguiria pegar a cidadania nem nada. Mas a cidadania italiana, a gente está com o processo e deve ficar pronto em breve, mas não ficou em tempo hábil para fazer o passeporte. vai fazer o voo Florianópolis-São Paulo, depois São Paulo-Los Angeles, um voo direto, e Los Angeles-Narita. É, é bem esse processo aí. Depois você vai dar um rolê lá dentro do Japão, o Japão é pequenininho, que são quatro ilhas. Honshu, Kiyoshu, Shikoku, Hokkaido, são essas quatro ilhas do Japão. Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser legal a saga. E está muito perto, né, gente? É dia nove, hoje é dia primeiro, a gente está em contagem regressiva. Dá, vai passar rapidinho. Rapidinho, é só mais uma semana. Vai dormir no voo, você dorme. Vai dormir pra caramba. Tão ansiosa, tão ansiosa, será que consegue dormir? Vai chegar com a bunda quadrada, amassada, com as pernas dormentes. O bom é que o voo são dez horas, o primeiro voo são dez horas, mas dez horas era já o ano passado, eu fiz muito essa ponte de Itália, Itajaí, que é a minha cidade, e São Paulo, e são dez horas de ônibus. Então, eu fiz esse trajeto, dez horas de ônibus, várias vezes. Eu estou pensando que talvez já estou um pouco calejada, que eu não vou sofrer tanto. Você dorme no voo, você dorme no barulho do avião. Dez horinhas, vai. Você dorme no barulho do motor do avião. É. Dorme, ah! Aí você acorda, você já está lá, que nem quando eu fui para os Estados Unidos, eu dormi aqui, o voo saiu quase madrugada, cheguei lá de manhã, acordei, eu estava de manhã, estava nos Estados Unidos já. E eu já fui para a Europa também, porque eu tenho estudada em espanhol, eu fui conhecer lá também. São os voos longos, mas vai ser legal, vai ser divertido. Vai ser o primeiro voo longo. Eu estou ansiosa até para ir para o aeroporto. Guarulhos, 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 Guarulhos é o maior aeroporto do país. É o maior, é o aeroporto mais movimentado. Mas é bem organizado lá, é bem tranquilo. Eu estou bem ansiosa. Vai fazer o primeiro voo lá para Los Angeles. Vai. Mas vai ser legal. Nunca fui para esses lugares aí, vou conhecer muitas pessoas. Vai, vai sim, vai sim. Ó, eu vou dizer uma coisa para você, você vai voltar outra mulher. Melhor. Melhor, claro. Melhor, claro que. E outra coisa, quando a gente viaja para fora, eu já viajei algumas vezes, você volta valorizando mais o seu país. Imagino, imagino. Júlia, você já tem programa com componentes falsos? Já, o Renato, que deve ser, se ele está assistindo aí a live, ele já passou, ele já me ajudou com os dramas que eu tive. Uma vez eu comprei um lote de componentes, falsificados, não sabia que eram falsificados. Chegou aqui, a eletrônica não batia com o projeto, não batia de jeito nenhum, eu achei que era alguma coisa que eu tinha conectado no projeto. Pedi uma ajuda para o Renato e ele me contou algumas histórias aí de componentes, até que vem só encapsulamento e sem eletrônica por dentro. Então, eu já peguei algumas coisas que não funcionavam e... Mas não na Mouser, né? Não, não, na Mouser não. Foi AliExpress, enfim, coisas para tentar pegar um componente barato aí. Acho que eu acabei pegando componentes que não... Ou era de uma linha que não tinha passado nos testes ou era alguma coisa falsificada. Quem está interagindo com o seu quadrinho aí? Ah, então, o pessoal que assiste a minha live lá na Twitch consegue mandar os desenhos. Então, é pelo chat da Twitch. Ele tem integração com o chat da minha live lá. Então, o pessoal provavelmente está agora nesse momento lá dentro da minha live, porque a live não precisa estar ligada. Ela é... Só entrar no chat consegue... Olha aí, o pessoal mandou o web da Mouser, olha. O pessoal consegue entrar no chat, tudo que eles mandam lá no chat vai interagindo e aparecendo aqui. Essa moça aqui, olha, Júlia, ela é meio que uma assistente sua, não é? A Bianca, ela está presente em todas as lives. Ela, desde a primeira vez que ela entrou em uma live, ela começou a me ajudar em vários projetos. Ela desenvolveu bastante coisa. Ela te ajuda nas coisas aí, né? Ela virou minha assistente. Ela está sempre ali e desenvolve as coisas. Às vezes, eu penso em fazer uma coisa, ela já está com o código pronto. Ela tem muitas habilidades ali diferentes com programação, principalmente, mas com eletrônica também. Ela faz uns projetos bem legais que ela posta no nosso grupo do Discord. Ela tem uma série de projetos que ela faz dentro de caixinhas de tic-tac. Então, ela tem as caixinhas, ela faz tudo para caber dentro do tic-tac. Ela posta as fotos. Ela é mais nova ou mais velha que você? Ela tem quase minha idade. Meu, olha, outro potencial aí, hein? É. A Bianca é fera demais. A Bianca é fera demais. Ó, mais um potencial para a gente desenvolver, hein? Para lapidar. Está vendo só? Quem veio consertar os cabos... Foi uma mulher que veio consertar cabos. Está vendo? Está vendo, ó. Mandou no quadrinho, ó. Ela fez aqui o desenho, ó. Um pedaço da logo e mandou aqui. Ó o Marcelo aqui. O mais perto que ele foi do Japão foi na Estação Liberdade, aqui da... Detrôs de São Paulo, né? É, sempre quando eu vou para São Paulo, eu passo lá, porque eu tenho um grande encantamento. O bairro da Liberdade. Eu já trabalhei ali na... Tem uma... Essa Avenida Liberdade, ela vai lá para baixo. Eu trabalhei ali perto, lá para baixo, onde ela vai. Na Liberdade. O bairro da Liberdade, que agora é bairro chinês, coreano, japonês. É tudo. Gente, tudo, né? E o que está acontecendo, né, gente? Tudo orientado. Ó, está vendo? Ó. Ele ainda está na luta com os componentes falsificados. Componente falsificado é um problema sério. Você sabe que hoje em dia não dá mais para consertar amplificador que usa aqueles seis grandes? Você não acha mais o seu e dele original, só acha porcaria no mercado? Aí ficou... O amplificador queimou, vai para o lixo. não é? Ó, está vendo aí, ó? Opa, obrigado, Marcelo. Você tem bastante fã aqui no canal. Engraçado, olha só, eu vou dizer uma coisa. Esse pessoal tudo, muitos deles já conheciam você, né? Você sabe através de quem que eu conheci o seu canal, o seu trabalho, etc? De quem? Através de um cara chamado Algoritmo do YouTube. Ah, mas esse aí é parceiro. Ou seja, esses caras conheciam essa mulher com esse potencial gigantesco para a da eletrônica e não me falaram nada. Olha só. O YouTube teve que se meter lá e falar, olha essa mulher aqui. Graças ao YouTube. Tudo bando de traidor. É o STK, só tem lixo hoje em dia, é, só tem lixo. Ô, Júlia, é o seguinte, antes da gente encerrar, eu quero que você... Qual é a mensagem? Na área da eletrônica, que você é uma mulher que já se inseriu na área da eletrônica, de agora em diante, você só vai desenvolver, só vai melhorar, só vai crescer nessa área. Qual é a mensagem que você dá? Tanto para as pessoas jovens, que estão pensando se vale a pena entrar na área da eletrônica, quanto para as mulheres que têm medo de tomar choque, têm medo de queimar, de quebrar a unha, têm medo de queimar, me queimar no fel de solda. Qual é a mensagem que você deixa para esse tipo de pessoa? Ah, eu acho que no geral, para quem teve uma experiência com a eletrônica, quer entender como as coisas funcionam, teve, às vezes, viu alguma coisa funcionando, sente vontade ali de participar desse desenvolvimento, de participar na construção de tantas tecnologias incríveis que a gente tem hoje e que a gente vai com toda certeza ter no futuro, eu acho que a gente tem que arriscar, tem que se meter, tem que estudar, tem que tentar entender, tem que tentar estar por dentro, tem que dar os nossos pulos ali para conseguir aprender, porque tem muito conteúdo legal, tem conteúdo legal na internet, tem muito conteúdo de muito valor aqui no Brasil, que o Prof. Burgos e vários outros canais, a gente viu uma galera fera aqui hoje também compartilhando, tem muita gente legal compartilhando conteúdo, tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo pago, tem muito livro, tem muita gente que faz coisas há muitos anos, tem muita gente que está produzindo conteúdo já aí por agora, e então fonte de conteúdo tem, cursos bons tem, e se você tem vontade, tem interesse, caminhos e pessoas para você se conectar vão ter muitos, então se joga, vamos construir juntos, vamos construir esse futuro cheio de tecnologia aí juntos, vamos compartilhar conhecimento, nada, essa história aí de que a galera da tecnologia guarda as sete chaves seus segredos e não compartilha nada com ninguém, eu acho que essa galera já está ficando para trás, já está aí morrendo aí de ficar sozinho, então vamos lá que tem muita gente andando em conjunto, você pode andar junto com a gente também, sempre tem espaço para mais um maluco nessa área, então vamos lá. Olha o que diz aqui a nossa amiguinha aqui, a Bianca. Olha a Bianca, é um prazer, é um prazer cativar a galera a voltar. Você trouxe ela de volta para o lado certo da coisa. Que coisa boa, que coisa boa. Eu vejo lá no seu Discord, lá eu vejo os projetinhos dessa moça aqui, nossa, eu falo, caramba, será que ela aprendeu com a Júlia? A moça aprendeu, aprendeu direitinho. A Bianca, ela faz muita coisa por conta, ela vai caçando na internet, a gente até brinca lá na live que o melhor amigo dela agora é a chat GPT, porque ela consegue encontrar os assuntos e consegue encontrar as instruções necessárias e consegue fazer, ela usa a ferramenta da maneira certa, que não é só pegar, copiar e colar, não, ela aprende, aprende muito. Uma vez eu entrei no chat GPT e coloquei lá em português, como funciona uma válvula eletrônica? Saiu uma explicação meio bizarra. Aí eu coloquei de novo, how to work vacuum tubes. Saiu uma explicação tão bizarra em inglês quanto a que saiu em português. Eu falei, bom, isso aqui não serve para qualquer coisa. É, para alguns conceitos tem que ter que direcionar a sua dúvida, porque senão ele vai te fazer bizarra isso. Ó, a Bi é consultora no Discord, a Bianca, né? Nossa, ela está em todas mesmo, em todas as postagens ela está, cara. É, a Bianca está, ela responde todo mundo lá, ela contribui com os projetos, ela mostra os projetos dela, está em todo campo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, ô, Júlia, lamento, mas a Bianca tem o motor lá no Discord. Ela é. Eu não consigo, o Discord, eu criei a comunidade no Discord porque o pessoal pedia, porque eu não consigo dar manutenção e nem participar do Discord como eu deveria, não consigo organizar a minha agenda de estar tão presente lá, mas a própria comunidade faz aquele ambiente acontecer, que foi a minha condição, né? Quando eu criei o Discord eu falei assim, tá, mas vocês vão dar conta, vocês vão se responder, vocês vão conversar? O pessoal disse sim, a gente vai criar a comunidade, tá lá. O pessoal cria a própria comunidade lá, é claro que a gente tem os moderadores, a gente vê se está tudo indo certinho, né? Mas o pessoal ali que constrói a sua dinâmica, o pessoal compartilha seus projetos, tira dúvidas, mostra o que está fazendo, mostra o que deu certo, o que deu errado. É legal que até quando o pessoal compra um novo equipamento e está ansioso para usar, vai lá, posta a foto e diz, gente, olha o que chegou, né? Olha aí! Então, virou uma comunidade muito legal lá no nosso Discord. Olha só que legal que o Eliton escreveu. Júlia, você é a chave dos novos passos da incentivação das mulheres para a eletrônica. Eu fico muito feliz com esse comentário, Eliton. Eu me esforço bastante para tentar dar um exemplo legal ali, para fazer minha parte nessa comunidade. só na sua família, só você que gosta de eletrônica? Assim, na minha família, todo mundo gosta de usar um objeto tecnológico, de ser utilizador de tecnologia, de eletrônica, todo mundo gosta de usar. Todo mundo gosta de eletrônica, um usuário de todo mundo. O meu irmão mais novo, ele acabou de se formar agora em engenharia eletrônica, e daí ele está ainda em bis caminhos, mas ele é mais eletrônica de potência, ele já está encaminhado para outra área, esses projetinhos mais que era aí é comigo. Na eletrônica de potência, isso aí já é um estudo mais aprofundado, MOSFETs, LGBTs. Ô, Júlia, você sabia que o MOSFET é feito do mesmo material que é feito LED? Ah, não sabia. Transistor MOSFET é feito de aceleto de galho, que é o mesmo material que é feito LED. O MOSFET e o FET de junção. Onde é esse material? Não sabia. Ó, gratidão, mestre Burgos, não sei por que eles me chamam de mestre, por dedicar a sua sexta-noite de descanso com tanta live produtiva e com pessoas que fazem diferença nesse país. Mas eu só trago gente que faz diferença nesse país, olha só. Bacana. É isso aí. Muito bem. Olha só. Uma boa noite, Bulo, Júlia. Parabéns, Júlia, pelo seu trabalho. Júlia, você, antes da gente encerrar, porque você tem sua live daqui a pouquinho, deixa eu só perguntar para você o seguinte, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Nas minhas redes sociais, o pessoal pode me encontrar no Instagram, que é Júlia Leves com dois L's. Eu posso passar o link aqui para o pessoal? O que daí? Claro, põe aí. Aqui? Pode colocar, depois que terminar a live, eu vou colocar na descrição, tá? Ah, boa também, né? Ó, vou passar o pessoal no Instagram, para quem gosta de usar o Instagram, no TikTok, quem gosta de usar o TikTok é o mesmo, arroba ali, Júlia Leves com dois L's. Aqui no YouTube é Júlia Leves, que eu acho que o próprio já botou por aqui, acho que botou já o link. Já, está na descrição, primeiro link. A gente vai começar a live agora em seguida, a minha live. Então, quem quiser conhecer como é a minha live também, aqui nesse mesmo espaço. Hoje a gente vai... Ah, a Júlia faz live no YouTube, na Rocha. E a Unimais, nessas duas? Não, nessas duas, por enquanto. Antes eu estava tentando fazer no TikTok em conjunto, mas não estava dando muito certo. Ela faz live na Rocha, mais conhecida como Twitch, e no YouTube, né? Ao mesmo tempo. Isso, ao mesmo tempo. E no Instagram sai vídeo praticamente todo dia, são vídeos curtos ali com técnicas de solda, mostrando os novos projetos. A gente vai começar um projeto muito legal, que agora já está em fase de roteiro e em seguida, ela que eu vou voltar do Japão também vai começar as gravações, que é uma série nova no meu canal, que é Aprenda Eletrônica. Essa série, ela vai ser baseada no livro do Newton Sebraga, então eu estou lendo o livro, eu estou construindo os roteiros de acordo com os conhecimentos que eu estou captando dessa leitura. Então está sendo bem legal, está ficando bem completo. Está lendo o Newton Sebraga? Estou lendo. Melhor fonte. Eu vou te contar um segredo. Eu já fui na casa do Newton Sebraga, já conversei com ele. Olha que honra. Eu já conversei com ele e essa entrevista que eu fiz com ele na casa dele está no meu canal, né? Mas eu conversei com ele sobre outras coisas. Neu, pensa num senhor de idade simpático pra caramba que tem um conhecimento absurdo de tecnologia, o homem conhece tudo. Sim. Ele parece aqueles profetas, você pode perguntar qualquer coisa, ele sabe. É legal de ouvir, né? É muito legal de ouvir. Nossa, eu não conhecia ele, né? E através do Renato eu consegui o endereço dele, tudo, fui lá na casa dele, aqui uma visita. Ele mora em Guarulhos, perto do aeroporto. E eu fui lá, nossa, mas é gente finíssima, o Newton. Ele até me deu um livro autografado. Olha que legal. Então eu estou lendo e estou, assim, a partir dos conhecimentos e a sequência, principalmente, que ele vai passando ali os conhecimentos, eu estou vendo que eu estou conseguindo fazer vídeos, às vezes, mais detalhados, de coisas que, às vezes, me passava batida, eu ia direto a um assunto, direto a uma técnica, então eu estou trazendo um pouco mais de uns vídeos, assim, bem legais, que mostram, às vezes, o fundamento de algumas coisas. Então está saindo uma série bem legal, ela está sendo escrevida agora e, provavelmente, quando eu voltar do Japão, ela vai começar a ser produzida visualmente, depois em edição, vai sair ao longo de todo esse ano, então é uma série bem legal, que a gente está fazendo com muito carinho. Tem a série das Mulheres Tecnológicas, também, que vai sair esse ano. Tem a série Desenvolvendo Projetos, então projetos clássicos, eu vou tentar pegar aqueles projetos clássicos da eletrônica, assim, que todo mundo faz quando está começando, vou fazer a minha versão desses projetos, também é conteúdo para esse ano. Vamos ter uma série que vai ser, eu acho que vai ser uma das minhas séries favoritas, que você já deve entender, porque vai ser a série de Explorando Tecnologias no Japão, então vamos lá, vamos ver o que que, eu tenho algumas pautas ali que eu quero, mas muita coisa, eu quero observar de lá, pegar os insights de lá também, ver o que eu estou observando, mas vai ser no sentido de explorar, de observar como as coisas funcionam, tentar aflorar na galera esse negócio que às vezes faltou para mim quando eu era criança, de olhar para as coisas e despertar, como é que isso funciona? E aí, isso aqui está no dia a dia, todo dia, e como é que isso funciona? Então, vai ser uma série que eu vou gravar lá e tem essa mensagem principal da gente estar observando o tempo todo que está de inspiração, que tem de inspiração tecnológica no nosso dia a dia, então essa vai ser gravada no Japão, e também temos a série que vocês vão conhecer como que funciona nos mínimos detalhes a Mouser, a gente vai estar lá no Texas, na warehouse da Mouser, isso vai ser legal, eu tinha vontade de conhecer uma fábrica dessa, pessoas lá, a fábrica da Mouser, para quem ainda não conhece, quem nunca viu nenhum vídeo, depois pesquisem aí no YouTube, gente, os robôs fazem tudo, é tudo automatizado, quando eu assisto os vídeos eu fico, eu fico maravilhada com aquele negócio, os robôs eles andam, quando você faz uma encomenda da Mouser, os robôs pegam cada componente e montam a sua caixa, é uma coisa, que louco, é uma coisa maravilhosa, é cheia de tecnologia, é uma empresa que entrega eletrônica para a gente, mas tem a tecnologia no seu dia a dia ali, então eu vou lá, vamos ver que autorizações eles vão me dar, porque eu sou bem enxerida, vamos ver que autorizações eles vão me dar e que espaço que eles vão me dar lá para gravar, mas eu estou conversando com o pessoal convencendo para a gente ver os mínimos detalhes, então também eu espero que vai sair, vai sair no Instagram, vai sair no TikTok, vai sair vídeo, vai sair tudo, então quem gosta... Só não vai conseguir o que for altamente confidencial, como for, você vai poder gravar. Exatamente, só que, eu vou insistir, o que for confidencial não vai, mas o resto, o que eu conseguir liberação eu vou mostrar para vocês. O Rogério aqui, ele faz manutenção de videogame antigo também. Ah, que sensacional. Isso é sensacional. É tipo Atari, na minha época, eu tive Atari, ele faz manutenção de Atari Master System, videogame do passado, né? Aí sim, hein? Ah, a Júlia precisa conhecer o Madeira Borde. Eu não conheço o Madeira Borde. O Madeira Borde é o seguinte, foi a criação do Julian Sebraga, o Julian Sebraga é um dos cérebros do grupo lá da Mecatronic, lá do Mato Grosso, né? Ele desenvolveu um projeto que é o seguinte, você tem um componente eletrônico tipo um transistor e um esquema elétrico, você pega um esqueminha, um cepitinho simples e coloca preguinhos nos terminais do transistor, no resistor, você solda o componente por cima nos preguinhos. Ah, então, Julian, olha só, eu não conheci diretamente, mas o meu professor da universidade, ele se baseou nesse projeto para construir uns blocos de madeira para que eu pudesse usar na minha aula de eletrônica com crianças. Ele já trouxe pronto, ele não trouxe muito para a gente ali uma explicação da referência, mas eu sei que ele fez um grande estudo de como que ele conseguiria ali trazer para as crianças e ele trouxe um dia, ele fez em casa, disse assim, gente, usem isso aqui, isso aqui vai resolver. E daí, a gente naquela correria começou a usar, a gente usava aqueles, aqueles fiozinhos com aquele jacarezinho na ponta, ligavam um no outro, acredito que é esse, então, tem os parafus. O Julio tem um canal no YouTube, você pode entrar no canal dele e lá ele tem alguns vídeos desse Madeira Board. Podia dar o mouse e leva 15 minutos para você colocar no caminhão, automação, né? Imagina, gente, eu olhar para esse monte de tecnologia, eu vou estar no paraíso. Está vendo? O pessoal gostou da live, Julio, está vendo? Ah, que bacana, galera. Mas tem mais, a galera que quer continuar assistindo, eu vou continuar a minha live já agora em seguida. Ah, sim, é sim. Pessoal, então, é o seguinte, eu agradeço muito a presença da Júlia, esse amor de pessoa que está aqui com a gente hoje, né? Convidando vocês a entrarem e se inscreverem no canal da Júlia. O canal da Júlia está quase chegando na paquinha aqui do YouTube, óbvio. Está quase. Será que chega esse ano? Vai chegar. Eu faço conteúdo desde 2017, desde 2017 que eu sonho com essa plaquinha. Esse canal aqui meu, eu comecei em 2016, né? Olha. E eu já tenho, eu consegui pegar a placa, mas assim, eu não fiz o canal para ganhar isso aqui. É uma consequência só, né? É uma consequência. Bom, então é o seguinte, eu já aceito o seu convite de antemão. Como assim o seu convite? Eu sei que você vai me convidar para essa live de 100 mil. Ah, claro! Ah, claro! Ah, que show! É verdade! Vai merecer, né? Vai me convidar a live de 100 mil, né? Ah, mas deixa eu mostrar uma coisa, olha só. Eu não tenho a placa de 100, mas eu tenho a placa de 10 mil. E tem isso? Tem, quer ver? Vou mostrar, calma aí. Olha só. Desde 2017, eu tenho o meu canal. Desde 2017, eu sonho no dia que o meu conteúdo ia ter pessoas que a gente ia conseguir construir comunidade. O dia que eu cheguei em 10 mil, eu fiz essa placa aqui de madeira. Olha só. Que legal! Que legal, olha! O playzinho, ele é de papelão, tá vendo? Porque a placa tem papelão. Olha o especialista de papelão aqui, ó. Olha o especialista de papelão. Olha só. Mas aí, logo depois, que quando eu fiz 10 mil, o meu canal, ele teve um boom, assim. Ele começou a crescer bem rápido, foi bem legal essa época. A gente continua numa época boa, mas foi surpreendente pra mim. Eu não tava esperando aquilo, sabe? Chegar em 10 mil foi uma coisa muito grande. E daí, eu ganhei do professor do laboratório o de 12 mil. Ele fez de madeira pra mim. É legal, cara. Olha! É. Muito legal. E daí, eu sempre falo pra gente falar muito por isso. quando eu chegar em 50 mil, eu quero fazer uma coisa especial. Quando a gente chegou em 50 mil, eu fiz a minha placa de circuito impresso. Olha, legal. Olha só. Tem LEDs. Ela tem LED no verso, só que essa daqui ela não tem bateria. Aqui, ó. No playzinho do YouTube, ele tem um botão touch. Aqui, ó. Ah, legal. Então, eu liguei a minha placa com um botão touch. E aqui estão os LEDs, ó. São LEDs que eles brilham. Ficou um efeito super legal. Ó. Olha que bonito. E daí, essa daqui eu vou pedir 50 mil. Essa placa mais legal que é aquela, ó. Ó. E quando a gente fizer 100 mil, aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Pra fazer uma outra. Pra fazer uma nova. Não sabe o que você pode fazer? Vou fazer um acessório pra que eu vou ganhar do YouTube. Não, é isso que eu ia falar. O YouTube vai te mandar essa. Você põe os LEDs nela. Pois é. Deixa ela brilhando. Pra gente hackear a placa do YouTube. Mas dessa vez é a original agora. Deixa ela brilhando. É. Projeto original. Então, eu também dei as minhas placas. Ó, a Bianca falou que faltou o seu brinquinho de LED. Faltou o mesmo. Ah, é verdade. Calma aí. É que eles estavam aqui. Eu tô montando alguns brincos pra levar na viagem. Então, daí, por isso que eu não tava usando eles. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pro pessoal. Porque ele é bem legal. Esse brinco usa uma bateria? Ó, eu tenho aqui um que tá no formato de bottom. Mas ele é um brinco também. A gente... Eu consigo montar a parte do... Do pingente do brinco e o pingente do bottom. Esse projeto aqui são esses tipos de projetos que eu mais gosto de desenvolver. São placas de circuito impresso que tem esse tema mais artístico onde a gente coloca uma arte na placa. assim como a minha placa de 50 mil inscritos. E esse daqui ele é um brinco. Eu consigo vestir ele como brinco. Ele tem aqui o acessóriozinho pra colocar o pingentezinho do brinco. Mas essa versão aqui eu fiz como pingente que eu vou colocar na minha roupa pra ir viajar. E ele é o formato da Sakura que são as flores de cerejeira que eu vou pela primeira vez ver no Japão. Esse projeto aqui eu comecei a desenvolver ele quando eu tava querendo muito viajar pro Japão mas eu ainda não tinha. não tinha não tinha passagem comprada não tinha nada na verdade eu não conseguia viajar naquele momento porque na verdade essa viagem pro Japão eu queria ter feito no ano passado e não deu certo a viagem. A gente acabou investindo dinheiro em outras atividades aqui e acabou que a viagem no Japão teve que ficar pro futuro. Então naquela época eu comecei assim então eu vou vou desejar essa viagem vou continuar desejando ela vou continuar tentando me organizar vamos voltar juntar dinheiro de novo pra fazer essa viagem essa viagem vai acontecer esse sonho vai se realizar e foi nesse desejo de continuar em busca da minha viagem que eu construí esse brinco né no formato de cerejeira junto com o pessoal em live e aconteceu tanta coisa legal que a gente fez o brinco de cerejeira e quando eu comprei as passagens eu não tinha visto qual que era a época da florada das cerejeiras e não é que eu vou bem na época pô legal eu não tinha é no outono não é no outono não é no outono lá na primavera é primavera o nosso outono é primavera deles lá vai começar a primavera a gente nem tinha visto as datas das cerejeiras eu não tava por dentro eu sabia que era na primavera mas quando a gente comprou as passagens era mais assim qual data que vai dar ah vai dar vai dar em março então vamos em março passagem compradível quando a gente foi ver não é que bateu as datas eu ainda vou conseguir realizar o sonho pro Japão eu fiz o meu brinquedo vou usar lá na florada das cerejeiras e esse projeto aqui eu tô quando eu retornar né do Japão ele já tá encomendado um lote de 200 unidades legal que a gente vai fazer um lançamento pra começar a tentar comercializar pra galera aí os meus projetos tecnológicos isso aí vai vender que nem pãozinho quente tomara 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 que o pessoal goste então ele pode ser usado como pingente né então esse aqui é o formato pingente coloca na roupa assim ele brilha liga e desliga e também no formato brinco que agora esse aqui tá sem ah não ele tá com a bateria assim ó ó formato brinco tem o pingentezinho do brinco coloca e usa o brinco olha que beijinho legal tá vendo bem legal mesmo então esses brincos aqui foram uma criação bem bem legal esse não foi o primeiro brinco de PCB que eu fiz o primeiro que eu fiz ele foi um projeto caótico assim eu errei o tamanho ficou uma placa desse tamanho mas mesmo assim eu botei na orelha uma placona desse tamanho assim mas aí mas a gente vai aperfeiçoando né e eu vou o legal é que eu compartilho sobre solda sobre conhecimentos de eletrônica também mas também eu compartilho bastante com a galera sobre como fazer sua placa de circuito impresso então várias vezes a gente pega um projeto para desenvolver em live que a gente faz do zero eu vou mostrando as técnicas que eu uso os softwares que eu uso o que eu clico cada botão o pessoal vai dando opinião também então a galera que não sabe desenvolver mas às vezes tem uma ideia pô e se botar um led assim como é que fica tal e tal a gente vai juntando essas ideias aí e fazendo acontecer em conjunto é bem legal é uma live bem interativa pô falei pra você que você ia fazer sucesso então ah que legal João obrigada eu conheço eu conheço o público aqui bom Júlia muito obrigado pela presença pela sua participação eu que agradeço muito especial você vai fazer sua live agora daqui a pouquinho eu já estourei o seu tempo aqui também ah que nada estamos conversando aí já segurei bastante tempo aqui eu vou lá também daqui a pouco vou lá na sua live é que eu vejo ela pelo Youtube que assim eu podia ir na Twitch eu tenho conta na Twitch só que na Twitch fica aquela bagunça de mensagem porque o pessoal conversa muito né então fica aquela bagunça de mensagem eu pensei ah vou pelo Youtube que vai menos gente né então quando ela lê as mensagens do Youtube tá aí eu vou sempre trocando ali vou lendo um pouquinho no Youtube um pouquinho na Twitch mas realmente às vezes o pessoal da Twitch tá mandando muita coisa aí eu esqueço de ler o pessoal do Youtube aí eu volto vou ler o pessoal do Youtube não é que assim eu notei que o pessoal da Twitch eles se ajudam muitos deles se ajudam o projeto que você tá trabalhando então você tem que ir lendo e pra desenvolver né contribuindo o pessoal do Youtube não o pessoal do Youtube é só pra jogar conversa fora mesmo tá bom Julia muito obrigado pela presença mulheres na eletrônica eu sempre falo a Julia é a mulher maravilha da eletrônica que honra que honra né e vai desenvolver mais ainda você vai ver como ela vai voltar do Japão ela vai em dois países altamente tecnológicos Japão e Estados Unidos só isso é vamos ver como vai ser e vocês vão acompanhar todo esse processo o pessoal que quiser ir acompanhando conteúdo não vai faltar vocês não vão poder reclamar agora que eu não sou blogueira o suficiente que eu falo pro pessoal que eu sou a blogueirinha de hardware mas o pessoal diz ah mas é a blogueirinha que não fica postando mas espera calma aí calma aí que a gente vai dar o jeito vai dar olha o Renato aqui valeu Renato tamo junto é isso aí pessoal muito obrigado pela presença de todos meu nome o nome da Julia e semana que vem estaremos ao vivo aqui no canal mais uma vez para mais uma live aqui junto com vocês beleza pessoal um ótimo final de semana ó canal da Julia aqui ó vocês vão jantar se já lá for depois ó direto para a live da Julia é a gente está começando agora em seguida já dá para pegar pipoca e continuar maratonando a live dela geralmente vai até o que umas 10 horas por aí vai hoje como é sexta-feira vai um pouquinho mais cedo né então a gente deve terminar deve ser uma horinha de live umas 9 e meia a gente termina hoje mas é uma hora de muita conversa tecnológica ali pra gente é isso aí muito obrigado pessoal muito obrigado Júlia e nos veremos aqui numa próxima aula beleza valeu pessoal obrigado até a próxima